Olá pessoal, tudo bom com vocês? Gente, o vídeo de hoje é um vídeo muito pedido por vocês Então eu resolvi vir aqui fazer Que é o vídeo sobre o que eu faço no meu cabelo pra ele ficar desse jeito Então fica até o final do vídeo que eu vou mostrar todos os tipos de coisas que eu já fiz no meu cabelo Ó, eu já usei meu cabelo natural Eu já usei ENE Já usei vários tipos de progressiva Já usei mega red, cabelo natural Já usei mega red, cabelo sintético Já fiz beleza natural, que é aqueles dos cachinhos Então fica aí até o final que eu vou mostrar todas essas coisas que eu já fiz no cabelo E também vou mostrar a progressiva que eu uso hoje em dia Que deixa meu cabelo desse jeito que eu vou mostrar aí pra vocês Muito liso, com brilho, fica hidratado, cresce, tudo isso Claro que não é a progressiva sozinha que faz isso, mas aí tudo que eu faço eu vou falar pra vocês Bem gente, eu vou trazer algumas fotos pra vocês nesse vídeo pra mostrar as fases que eu já passei com o meu cabelo Primeira fase que eu passei de cabelo foi na infância Na infância eu não passava química nenhuma, claro né, que nem é o certo E eu usava muito trancinha, então minha mãe fazia trancinha, ficava melhor de cuidar, ficava melhor de... Esse negócio de ir na escola, de pegar na espiola, essas coisas Então aqui tem uma foto minha, eu sou essa aqui de azul, ó Então na época de escola como é que minha trança era pequenininha? Já teve maior, mas era sempre essa média assim, um pouquinho maior Então eu usava trancinha, ela pegava meu cabelo e trançava, só isso Basicamente é o penteado que eu sempre usava E quando era festa, quando era alguma coisa, não sei se vocês lembram do tererê Se eu achar alguma foto aqui, minha eu não vou ter, mas já alguém eu vou botar aqui como exemplo Esses negocinhos coloridos, pendurados, eu adorava ficar balançando os tererê Adorava gente, então assim que foi meu cabelo na infância Ainda bem antes dos 15 anos, teve uma vez que eu resolvi fazer aquelas trancinhas de canecalão no cabelo Eu nem lembro se fui eu mesma que fiz ou se foi minha mãe Porque eu acho que minha mãe já tinha colocado alguma coisa assim Já tinha experiência na família Então eu acho que eu peguei e eu mesma fiz, não lembro, então não vou dar certeza Mas eu creio que foi sim, eu não tenho certeza Aqui tem uma foto que foi até do casamento da minha mãe Eu tenho bem menos de 15 anos aqui E essa aqui sou eu, essa aqui é minha irmã, minha mãe Esse aqui é o casamento dela com o Vavá E nessa foto tava com essa trança Essa trança era de cabelo sintético, era um mega ré sintético Ele vinha nos tubos assim, quem lembra, lembra E ele vinha todo enrolado, encaixadinho dentro desse tubo Então desse tubo a gente ia tirando assim E tinha que cortar, ele era como se fosse um pedaço inteiro nesse tubo todo E vinha muito assim porque ele vinha enroladinho dentro do tubo Então você ia pegar o pedaço que queria e cortava, usava Pegando mais um pedaço que queria, cortava, usava Então assim que fazia E o final da pontinha como era de plástico e não era de cabelo de verdade Você queimava assim com o isqueiro, apertava assim e ficava direitinho Essa trancinha eu achei o máximo grande, né E a gente adorava ter cabelo grande quando era criança Eu botava toalha na cabeça E aí eu fui pra escola, eu lembro que quando eu fui pra escola com o cabelo solto Cheguei na escola, na porta da minha sala Fiquei com muita vergonha Aí voltei, prendi, minha mãe nem sabe disso Prendi, peguei uma das tranças assim, de baixo, prendi Aí eu consegui ir pra aula porque ele solto, eu fiquei com vergonha Mas aí depois fui acostumando, mas a maioria das vezes eu usava preso mesmo Nos meus 15 anos eu fiz chapinha pela primeira vez Na época era uma chapinha de ferro Que eu fui até num lugar Se eu não me engano o nome do homem era Vadinho, eu acho que era E eu fui na casa dele Minha mãe me levou, acho que minha irmã que me levou E aí era uma chapinha de ferro que eu botava no fogo, no fogão Ia no cabelo, assim E passava, era tipo uma tesoura Só que as pontas eram dois quadrados Então esse quadrado ia e alisava o cabelo E assim ficou meu cabelo na minha festa de 15 anos, olha Desculpem não estar focando direito Mas acho que dá pra ter uma ideia, ó Fiquei toda boba Toda feliz, tinha o cabelo liso Mas nesse dia só durou um dia mesmo Porque no outro dia eu tentei prender, fazer uma touca, deu errado, enfim Daí voltei as trancinhas de novo Alguns anos depois, não lembro quantos anos eu tinha Se foi 17, se foi 18, se foi 19 Mas isso tudo foi antes dos 20 Eu comecei a usar ENE ENE é um tubo assim, preto Depois fizeram até marrom também Fizeram castanho Que ele era tinta, tinge, alis e tinge Que eu já falava, alis e tinge, era o ENE Então você pegava esse tubo A gente tinha mania de esquentar um pouco ele Era bom você pegar e botar ele dentro da água quente um pouco Antes de coisar Tirava e passava o cabelo todo Então ele, mesmo tempo que dava uma alisada Uma alisada bem leve Mas era uma coisa assim Que você tinha que usar continuamente Que aí ele abaixava bem o cabelo E pintava também de preto Nessa época eu comecei a gostar de cabelo preto Então olha, tem uma foto aqui Tá meio de longe Mas nessa época eu usava ENE Então meu cabelo era bem preto Ai gente, desculpa Eu não tenho forma melhor de mostrar isso pra vocês Tá vendo? As próximas fotos vão ser melhores Porque as próximas já estão digitalizadas Então as próximas eu vou conseguir mostrar melhor Eu parei de usar ENE Porque ele fazia muita bagunça pra pintar Ele manchava tanto quanto é tipo de roupa E porque ele também tinha chumbo na composição Chumbo é um material que ele fica no seu corpo pra sempre Ele vai se acumulando E ele pode causar várias doenças Então eu decidi parar de usar o ENE por causa disso E o ENE também é um tipo de produto Que você não pode usar nada Se você usa ENE Você não pode pintar de outra coisa que não seja com ENE Você não pode usar nenhuma química no cabelo sem ser o ENE Assim por muito tempo Por exemplo Quando eu parei de usar o ENE Troquei de cidade Já tinha mais de um ano que eu usava o ENE E aí eu fui fazer um tratamento Acho que foi progressivo Uma progressiva que eu fiz no salão E quando a moça passou um negócio que abriu o cabelo Subiu aquele cheiro de ENE Já tinha mais de um ano que eu não usava o ENE E aí ainda caiu uma parte do meu cabelo Porque o ENE não se dá com outra coisa Então aonde cresceu ficou tudo bem E aonde tinha o ENE o cabelo foi quebrando e jogando fora Então por isso que eu também não queria uma química Que durasse tanto tempo Que eu fosse dependente por tanto tempo Em 2013 mais ou menos 2012, 2013 Eu fiz beleza natural Tava na maior moda O pessoal ir no salão encaixar o cabelo Foi no salão A moça fez lá É tipo uma espécie de relaxamento Faz os rolinhos Ela encaixou meu cabelo Meu cabelo ficou lindo no dia No outro dia ficou mais ou menos Acho que é porque eu não sabia cuidar direito também de cachos E o problema do beleza natural é que Pro meu cabelo É que uns dias depois começou a cair Cai, cai E aí eu comecei a perceber Que eu tinha um certo problema com relaxamento Já tentei fazer relaxamento outras vezes Todas as vezes meu cabelo cai todo Eu não posso fazer relaxamento Relaxamento nenhum Tem com ticlicolato Tem com guanidina Nenhum se dá com meu cabelo Então eu parei Não fiz mais beleza natural Porque meu cabelo caiu Inclusive nessa foto aí que vocês podem ver Ele tá bem pequenininho Porque ele caiu Ele não tava desse tamanho quando eu fiz Quando eu fiz ele tava mais ou menos no ombro E aí ele foi caindo, 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 caindo Até ficar desse tamanho aí Outra coisa do beleza natural também Quando eu fiz O meu cabelo tava até o ombro Mas tava assim Muito ponta E só assim as pontas O volume mesmo tava mais ou menos assim Aí ela teve que cortar um pouco ainda Porque quando faz beleza natural O que tá com progressiva não encaixei Só que tá sem nenhuma química E aí depois ainda caiu Ou seja Fiquei quase sem cabelo Outro problema também que eu tive de usar caixas É que tinha que tá molhando o cabelo sempre E teve uma época que eu peguei Eu usava sempre um creme pra pentear Que era bom Mas aí eu acho que eu tava sem dinheiro E só tinha o dinheiro do colene Que era bem barato Tinha o colene Acho que era dois e pouco Eu falei vou comprar um colene pra hoje Outro dia Daqui a dia eu compro o certo E aí o colene ele não tem muita consistência Então ficava aquela ponta pingando branca De colene Ai Deus Cada coisa Em 2014 eu comecei a tratar no salão Comecei a fazer hidratação Acho que era uma vez por semana Fazia hidratação uma vez por semana No salão lá perto de casa E fazia cauterização Se eu não me engano Fazia cauterização E fazia progressiva também E aí meu cabelo foi dando uma fortalecida Sendo que Nessa época que eu usei a cad Pela primeira vez que eu perguntava na moça do salão Qual que você tá usando? Ela falava cad Então foi indo Foi indo bem Essa foi até uma época boa do meu cabelo Que ele foi se recuperando E crescendo um pouco de novo E aí em 2015 Eu coloquei mega hair pela primeira vez Mega hair de cabelo natural mesmo Fui lá no salão Coloquei um mega imenso Vou botar algumas fotos aí pra vocês Do meu mega hair Olha como é Até que ficou bem bonito Eu sabia já Desde a primeira vez já soube cuidar Porque eu pesquiso muito Eu tenho mania de tudo Que eu vou fazer Eu pesquiso muito Então antes de colocar o mega hair Eu já tinha visto Se é fácil de lavar Como é que lava Se pode fazer escova Como é que faz Se pode fazer massagem Como é que faz Como é que faz pra você Botar o mega hair E não destruir seu cabelo natural Então tudo isso Eu já fui com conhecimento Então Depois que eu tirei o meu mega hair Meu cabelo tava ótimo Não tinha quebrado nada Então em 2016 Um pouco antes de eu conhecer vocês De ter canal Tirei meu mega hair Voltei a usar o cabelo normal Acho que eu já tava sem mega hair Quando eu vim pra Friburgo E aí eu caí na besteira de no salão E a moça falou Vou fazer só progressivo Eu falei Qual que você vai usar? Ela tem uma muito boa aqui Que é Portier O nome da progressiva Gente Eu tô contando as minhas experiências Tem gente que se dá muito bem com a Portier Mas o meu cabelo pegou Alisou tudo bem Ficou normal Tô vendo o cabelo quebrar Cabelo quebrar Cabelo quebrar Cabelo quebrar Gente Isso foi antes do canal Foi Simplesmente Meu cabelo ficou desse tamanho Ele ficou tão pequeno Que eu pensei Nem mega hair vou conseguir botar Porque não vai dar pra prender o mega hair Nesse cabelo tão pequeno Aqui na franja Ele até ficou desse tamanho mesmo Mas Gente Eu juro pra vocês A moça do salão lembra até hoje A moça lembra até hoje Pra vocês verem Porque eu tinha cabelo aqui Eu tinha cabelo no lugar certo também Pra esconder o mega E aqui atrás Aqui ó Nesse tamanho aqui Que eu tô botando a mão Nessa circunferência O meu cabelo caiu desse tamanho Não sei se foi estresse Não sei se foi por causa da Portier Que eu fiz Que eu tinha feito no começo do ano Não sei o que foi Meu cabelo foi quebrando Quebrando Eu acho também por causa do anticonceptor Excepcional que eu tava tomando Cabelo caiu todo Peguei Coloquei mega hair pela segunda vez Que é o jeito que vocês me conheceram no canal Vocês me conheceram de mega hair Com esse mega hair Que vocês tão vendo Eu fiquei com ele muito tempo E aí Até que recuperou bastante do meu cabelo Porque meu cabelo realmente Tava terrível Chegou no dia da manutenção Cheguei lá e fiz de novo Que foi quando eu fiz essas luzes Dei uma clareada nas pontas Refiz Porque realmente Ele tava muito pequeno Até que em 2017 Eu tirei o mega hair Porque meu cabelo já tinha crescido um pouco Vocês até espantaram Que ele tinha crescido muito rápido Porque vocês nem tinham visto ele pequenininho Vocês acreditam no que eu falo E aí ele já tinha crescido Assim Consideravelmente bem Eu acho que bem E aí eu voltei a usar o cabelo Sem o mega de novo Só que eu não lembro Se eu cheguei a fazer progressiva Não lembro se eu fazia progressiva Na época Ou se eu só fazia chapinha Essas coisas mesmo Ainda nesse ano Eu aprendi a cachar meu cabelo Sem precisar fazer beleza natural Ou nem em transição Eu aprendi a fazer os cachinhos Que o cabelo que eu tô agora Assim com progressiva Se eu quiser Amanhã tá cacheado Eu tô Que é com os coquinhos Quem não sabe ainda Não viu ainda Vou deixar aqui no card Você assiste no final Um vídeo eu mostrando É bom também pra quem tá em transição Quem tá cacheado até aqui Aqui tá ali Se você não quer cortar Você pode fazer os cachinhos Então foi muito bom pra mim Só que ainda era bem curtinho Como nessa foto Que eu vou mostrar agora Era bem curtinho o cacho Porque meu cabelo ainda tava bem pequeno E no final de 2017 Eu conheci as box braids Braids Não sei se é assim que fala Que são aquelas tranças Feitas com linha de crochê Eu fiz a primeira vez Amei E agora até hoje Eu sempre recorro a elas Quando eu tô precisando Quando o cabelo tá quebradíssimo mesmo Que você fala Vai eu ficar careca Aí eu pego e faço as tranças Porque elas Sei lá Eu acho que elas tipo Protegem o cabelo De ficar Atriz toda hora Quebrando Se o cabelo tivesse muito fraco E também Um monte de coisa Eu só sei que me ajuda Quando eu tô com o cabelo Quebrando muito Eu faço as tranças Quando eu tiro elas Eu tô com bem mais volume E o cabelo tá bem mais forte E em 2018 Eu resolvi comprar Né Sempre fiquei com esse nome na cabeça Cadivel Resolvi comprar A progressiva Que eu já fazia no salão Que eu fazia numa época Anos atrás E resolvi fazer em casa Mesmo Não façam isso Não façam em casa as coisas Tá Mas é porque eu tenho mania De sempre Eu sempre cuidei dos meus cabelos Em casa Nesse vídeo Eu mostrei pra vocês Várias e várias vezes Que eu fui em salão Na maioria das vezes Infelizmente Deu errado Mas eu já fiz até Ah Esqueci de uma época também Lá em Cabo Frio Que eu cheguei a fazer Uma progressiva Que eu vendia na farmácia Que até hoje Esses dias eu vi Uma caixinha assim ó Baratinha Vinte e pouco Cheguei a fazer Essa progressiva Mas não deu certo não Mas enfim Eu sempre tive mania De fazer meu cabelo Em casa E eu já sabia Qual era o processo Porque eu já tinha feito Várias vezes Na Cabo Frio No salão Então eu falei Vou fazer em casa E realmente Funcionou pra mim Deu certo Eu já tô Desde 2018 Fazendo essa progressiva Em casa Ela dura cerca De três meses Tem épocas Raras Que eu fico assim Cinco meses sem fazer Mas não é bom Porque aí o cabelo Vai se quebrar de novo Mas eu faço De três em três meses Em casa mesmo Tá dando super certo Minhas pontas Daqui a pouco Eu tenho que cortar Porque elas estão Um pouco ralas né Tô achando Mas o cabelo Cresceu bastante ó Eu acho que meu cabelo Não cresce muito mais Do que isso Não sei Mas tô adorando gente Olha gente Eu vou mostrar os produtos Agora aqui pra vocês Mas eu realmente Não recomendo fazer em casa Se você tem vontade de fazer Mostre pro seu cabeleireiro Que as vezes ele tem Ele pode fazer pra você Ou de repente Você até compra o produto E ele faz pra você Você fala Olha eu compro Você vem aqui na minha casa E faz Ainda mais agora Que essa pandemia Muitos cabeleireiros Estão indo em casa Então Sabe por quê? Porque um cabeleireiro Vai ter uma noção De que química que se dá Porque tem vezes Se você tiver outra química E fizer esse Seu cabelo vai cair todinho Do seu tipo de cabelo Seu cabelo é fino Seu cabelo é grosso Seu cabelo é isso Então Eu realmente recomendo Até pelo tempo Que esse produto aqui vai ficar Se ficar tempo demais Se ficar tempo de menos E aí acaba que você Faz uma coisa assim Acaba Destruindo o seu cabelo Eu reforço O que eu fiz Porque eu já tinha Experiência com a cádiva E eu já tinha Experiência com fazer Cabelo em casa E também tem um risco Eu podia ter ficado careca Então é isso Não ocorreu esse risco Olha O produto Se você colocar cádiva Aparece ela Mas aqui tá escrito assim É plástica dos fios Então Essa aqui é com arginina E óleo de açaí Óleo de açaí Isso Ó E ela é em três passos Ó Cada vidro desse meu Tem um litro Esse é o primeiro passo Ele é um shampoo Ele é um shampoo anti-resíduos É o passo 1 Tem o passo 2 Que inclusive o meu acabou Já faz tempo Eu tô precisando comprar Ele é o ativo anti-freeze Ele é o passo número 2 Esse aqui Que é o que realmente alisa Porque o primeiro eu pego Lavo Deixando cinco minutinhos Que é pra abrir Acho que o tipo Do fio O segundo Que realmente O produto que eu pego Vou aplicando Mexa por mexa Aí eu escovo o cabelo com ele Tô resumindo Tá gente Tem bem mais coisa E o terceiro É como se fosse um É tipo um selante Sabe É uma máscara Restauradora Restauradora Ela vai hidratar No final Vai selar O que você fez E é isso São os três passos Da minha progressiva Não lembro quanto que foi Foi alguma coisa Em torno de cento e pouco Quase duzentos Ou duzentos e pouquinho Mas Essa aqui Ó Esse pote aqui Que é o três Ele tá até aqui O dois acabou O dois acabou Mas eu já tô usando Há dois anos Né Só pra mim não Que eu ainda fiz na minha mãe Uma época dessas Atrás E um Tá aqui Ó Então Se você for suar pra você É porque meu cabelo é torto também Vamos supor que você tem um cabelo longo No mínimo Um ano vai durar Um ano pra cima Né Então é uma coisa que vale a pena Pelo preço Agora eu vou mostrar um vídeo aí pra vocês De como meu cabelo fica Quando eu lavo O volume que ele fica Se ele fica crespo ou não Fiz um videozinho Olha Esse vídeo que eu tô mostrando agora Eu acabei de lavar Só tirei o excesso de água E mostrei pra vocês Mais ou menos como fica E agora eu vou mostrar um vídeo pra vocês É Ele recém feito Pessoal Bom dia Eu vim gravar esse vídeo aqui rapidinho Porque eu fiz chapinho ontem à noite E agora eu vou fazer exercício Então eu devo suar Então eu vou mostrar pra vocês antes Pera aí Quero mostrar aqui ó Pra vocês verem como ele fica bem lisinho Desde a raiz ó O brilho é incrível E todas as vezes fica assim Normalmente fica bom também Depois que eu faço exercício Mas como eu não tenho certeza Eu vou mostrar antes E depois eu venho e mostro Depois também ó Porque esse assim do jeito que ele tá Eu já fiz exercício hoje Suei bastante ó Claro que eu tenho um jeito de prender ele Eu prendo assim bem presinho Faz um coque Pra não Pra poder suar Molhar só a raiz mesmo Quando suar Mas aqui na parte da frente ó Mesmo suando Ele não voltou Aqui na parte de trás Que eu acho que eu suei mais Não 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 Ele voltou um pouco Tá vendo? Não dá pra ver Não dá? Mas aí ó Não atrapalha em nada Nem volume aqui atrás dá Tira bem o volume Gente Ah tá Algumas coisas também que me disseram de dica É que se eu faço progressiva hoje Aí eu pego Primeira vez que eu lavo Deixo secar naturalmente Depois eu faço uma chapinha Segunda vez que eu lavo Deixo secar naturalmente Nem faço chapinha Porque também dá pra usar ele naturalmente Não precisa tá fazendo escova toda vez Só que a escova Ela é como se ativasse A cabeleireira um dia falou comigo Que a escova Toda vez que você lavar Você escovar Secador chapinha Você vai tá reativando A sua progressiva Então Dessa vez Esse dia que eu tô lavando E fazendo escova direto Então ele fica bem sem volume Assim mesmo Se eu começar a custar fazer A escova Aí ele vai voltando Mais rápido Sabe? Vocês entendem? Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Esses são os produtos que eu uso Pro meu cabelo ficar assim Bem lisinho De jeito que eu gosto E Mostrei pra vocês As várias experiências Que eu tive com cabelo A maioria delas Destruiu o meu cabelo Ou seja Gente Pra cada coisa na vida que der certo Pra cada coisa na vida Que você vê pra alguém que deu certo É porque já deu errado Um monte de vezes antes Então quando der errado Não desanima Não sacode a coelheira E dá a volta por cima Ó Beijo Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like, ó Até a próxima Tchau